E aí galera, beleza? Novidade incrível pra vocês, pensa que massa pessoal, saca só na novidade Eu queria fazer algo que fosse diferente, negócio que pudesse ajudar muita gente E enfim, principalmente pra quem tá começando ou já quem tá algum tempo pedalando Mas precisa de algumas informações técnicas na parte da manutenção da bike Aqui no vídeo do YouTube, tem muita informação, tem bastante coisa, tem bastante dica legal Porém, tá tudo desconexo, né? Então tá um vídeo aqui, outro vídeo lá Então vocês não conseguem encontrar certos vídeos, como regular marcha, remendo, muitas coisas Então eu queria fazer algo pra ajudar essa galera Pra isso, a gente bolou um evento que vai ser legal, gratuito pessoal Vai ser através de um grupo fechado do Facebook e vai ser uma live E através dessa live são três dias que a gente vai tirar dúvida da galera E fazer um cursinho básico, né? Ensinar muita gente sobre vários itens Então antes de começar o vídeo que vocês vão assistir Eu vou deixar aqui o convite pra vocês participarem São três dias São dia 30 do 4, dia 1º do 5 e dia 2 do 5 Como que faz pra participar, como que faz pra entrar no grupo do Facebook, Herbert? Vai ter aqui na descrição do vídeo um link que você vai ser direcionado pra um grupo do WhatsApp Um grupo fechado no WhatsApp E lá nesse grupo do WhatsApp vai ser, no dia certo, vai ser liberado pra você entrar no grupo fechado do Facebook E fazer parte lá e, enfim, conseguir fazer parte desse grupo com a galera E vai ter... vai ser incrível A live vai ser incrível, vai ser três lives, três dias Vai ter bastante conteúdo legal, vai ajudar muita gente Então, espero vocês lá na live Dia 30, dia 1º e dia 2 Vai estar muito show Espero vocês lá E aí galera, beleza? Pessoal, novidade Chegou semana passada aqui na loja Inclusive, essa é a bike da minha mãe, atualmente É a Beagle 8.3, modelo 2021 Essa foi a bike que a gente fez o tubulas lá Que vocês viram, né? Se você não viu ainda, tá? Dois vídeos pra trás Tem falando como fazer tubulas, né? Então, explicando bem certinho o processo de como você fazer tubulas Que é tirar a câmara de ar fora Colocar o líquido e tal Pra ficar mais leve Mais leveza nem é a questão primordial O primordial é reduzir a calibragem A bike fica mais confortável E ela tem o líquido que eventuais furos acabam selando Mas, vamos lá Hoje, o vídeo vamos falar sobre essa máquina 8.3, modelo 2021 Teve várias mudanças na bike Que eu achei muito interessante E tem um ponto negativo Que realmente faltou nessa bike Faltou mesmo É uma coisa que eu já chequei nela Não entendi a questão Porque eu acho que espaço teria Não sei, né? Talvez não teria espaço Mas vocês vão falar um pouco melhor Mas vamos lá Várias mudanças legais Mostrar pra vocês Então, galera Big Wall 8.3 Modelo novo já 2021 Herbert, mudanças que teve na bike Então, vamos lá Primeira mudança aqui Na versão do ano passado Vocês sabem que eu falo a verdade E deixo a dica pra hoje Aqui no vídeo Inclusive, hoje eu vou deixar outra dica pra eles Os caras vacilaram É a questão do eixo boost Então, essa bike Ela era eixo passante Mas não era eixo boost Pra uma bike elétrica Pra uma bike mais pesada E tal Deixava a desejar Agora, parabéns Os caras colocaram Eixo passante Boost A traseira mais larga Inclusive, vocês vão ver Que deu uma diferença No pneu dessa bike Também teve uma Modificação de pneu Que pra mim Foi bem legal Eu achei interessante Então, primeiro ponto Que o quadro Esse quadro passou a ser boost O do ano passado Não era Beleza? Então, em relação a quadro Basicamente foi a única Modificação que teve Cabeamentos internos Tanto do lado de lá Quanto do lado de cá Vou mostrar pra vocês O lado de cá Olha lá Cabeamento interno Tal Bateria não vem embutida Então, a gente vê Em algumas outras marcas Por exemplo A Cencia Calloy Nessa mesma linha De bicicletas HT Bateria já embutida Mas aqui a gente tem Um preço muito mais acessível Do que as outras duas Concorrentes Direta dela Então, o preço Da OJ 8.3 Hoje Eu vou mostrar pra vocês No final É mais atrativo Do que o das outras Duas concorrentes Continuando Pessoal Como eu falei De quadro Não teve grandes alterações A gente continua Pelo sistema De suspensão Que foi um grande avanço Nessa bike A do ano passado Vocês viram Era uma Recon A mola Então, Recon Era uma RockShox Assim como essa Recon Só que era a mola Não era a ar E essa daqui Pessoal Já mudou isso aí também Então, aquela era a mola Molinha Ele coidava De aço Deixava mais pesada Essa daqui Já passou a ser ar Então, mola pneumática Então, esse é um dos pontos Que eu bati Do ano passado Que a suspensão Também era a Boost Também era uma Recon Só que era a mola Metálica Não fazia sentido Numa bike desse padrão Então, aqui Já vem com Suspensão Calibrável a ar Bem interessante Como a do ano passado Também é Boost Essa bike Ela vem equipada Aqui com Com os discos de freio 180 milímetros Na dianteira E 160 Na traseira Na dianteira Disco 180 Fica legal Dá uma frenagem Melhor Então, em matéria De suspensão É isso aí A bike ganhou A suspensão a ar Que na do ano passado Era a mola Outro ponto Que mudou nessa bike Pessoal Não foi o freio Foi O sistema de marcha Então, o sistema de marcha Do ano passado Era o grupo Deore de 10 Inclusive, foi um dos pontos Que eu bati Porque ela vinha com o câmbio Bem simples Da Shimano Sem essa trava aqui Sem a trava Do Shadow Plus O que fazia cair Muita corrente na frente Essa daqui Ela já veio Com o Shadow Plus E além disso Ela veio com o Deore novo Deore de 11 velocidades Que ele é 11,51 Então, eu não precisaria Da 51 Por ser uma e-bike Mas, pega aquela piramba E tal Acaba até Tendo uma otimização Da bateria Gastando menos bateria Porque ela tem Uma marcha um pouco mais leve Então E se você precisar Da bike Sem a bateria Você tem a 51 Lá atrás também Então, esse grupo Ficou bem legal Na bicicleta Melhorou ali O câmbio traseiro Não vai cair mais corrente Tem um K7-51 11,51 Então, a bike Vai ficar bem legal Ficou bem legal Com esse novo grupo Freios Não tiveram modificações Na verdade, mudou só o modelinho Aqui Aquele que vinha no ano passado Era MT400 E esse é o 410 Que ele já passou a ser Esse sistema aqui Com o S-Pack Que a abraçadeira É mais aqui no meio Aquele outro A abraçadeirinha dele Era mais aqui Então, mudou um pouquinho O sistema De freio Mas foi mais estética O funcionamento dos dois É bem parecido É, guidão Aqui está com guidão original Rise É, suporte de guidão De 90mm Lembrando, pessoal Que voltando lá no quadro Essa é uma bike Tamanho 15,5 A do ano passado Quando eles lançaram Essa 8,3 Ela só vinha Em tamanho 17 Esse foi um dos meus questionamentos Para eles Viu? E pessoas que são mais baixas Pessoas que são mais altas Não tem e-bike? Não, não tem É só 17 Então, esse ano Vem 15,5 17 e 19 Não sei se vem na 21 Eu deixei o site aberto aqui Deixa eu até confirmar aqui Mas eu creio que não vem na 21 Ela deve vir na 15,5 Na 17 e na 19 Está aqui embaixo Tamanho de quadro 15,5 17 e 19 Beleza? Então, basicamente Isso aí Continuando, pessoal A gente vai fazer Deixar o sistema elétrico Por último Beleza? Deixa eu baixar as marchas aqui Para não ficar tão esticado o câmbio Vou deixar o sistema elétrico Por último Que é um dos itens Que eu acho bem interessante Que foi modificado Nessa bike Aros Alex Rins M25 E aqui está A detalhe do pneu, pessoal Como essa bike Passou a ser boost O pneu agora Está vindo Na medida 2.4 29 por 2.40 Ganhou um volume De pneu Isso dá um conforto Absurdo Para a bike Esse volume Mais de pneu E uma segurança Para a bike Também Maior Vamos falar assim Então Esse foi um detalhe Também Nessa bike Que ganhou Esse ano Pneus Mais largos Beleza? Cilin Está o cilin Original Ela vem com esse cilin Com a plataforma Mais larga Canote De alumínio Da Zoom Mesa também Da Zoom Guilãozinho Zoom Cockpit É basicamente Esse daí Agora vamos lá Pessoal Sistema elétrico Dessa bike Também mudou O do ano passado Ela vinha com Motor M6000 O motor 6000 Da Shimano Esse ano Ela vem com O 7000 Então ela ganhou Um upgrade De motor Tem algumas Diferencinhas Em relação A motores Mais para frente Eu vou fazer um vídeo Aqui no canal Falando a diferença Dos motores Shimano Desde o 5000 Se eu não me engano Que é o de entrada Até o 8000 Para a gente Mostrar para vocês As diferenças Como é longo As diferenças Do motor Mas ela teve Esse upgrade De motor Bateria continua A mesma E também mudou Aqui o display Na verdade Não mudou o display Mudou os nomes Então aqui Ela vinha como Aqui está no off Vamos mudar lá Eco Continua igual Aqui Era normal Ela ficou agora Como trail E aqui Era turbo Algo assim Não era boost Enfim Era outro nome E agora passou A ficar como boost Essa bike Pessoal Minha mãe fez um teste Nela Então é bem legal Aqui para vocês verem Ela rodou 57 km Com a bike E ela está ali Com a bateria Gastou bem pouco Então deixa eu Até mudar aqui Para vocês verem O range Então aqui O range É o quanto Essa bike Ainda faz Com uma carga Então no modo boost Ela faz 24 km Ainda com essa carga Que tem No modo trail Ela faz 37 km E no modo eco Ela faz 40 km Claro Aqui ela está usando Como base O modo que estava Sendo utilizada A bike Mas ainda faz Bem mais que isso Digamos assim 57 km Que foi rodado Com ela Beleza Ainda faz 40 km No modo eco Mas eu ainda digo Que faz mais Porque 40 km Totalmente pedalado Quando você pega A descida Ela entra Standby Às vezes Num plano Você desliga O sistema elétrico Inclusive Eu quero fazer Um teste Numa e-bike Numa distância Maior Vou falar assim Algo em torno De 200 km Para ver se ela Consegue Fazer 200 km Inclusive Tem um pedal Que eu fiz Que é daqui Para o Moarão Das 170 km Eu quero fazer Esse pedal De e-bike Porque eu tenho Já o comparativo Que eu fiz Com bike normal Agora eu quero Fazer com e-bike Para a gente Ter esse comparativo E ver se a bike Aguenta 170 km O pessoal fala Que é algo Em torno de 120 km Autonomia No modo econômico Beleza pessoal Então essa é a bike Sistema de motorização Apresentado para vocês Sistema De marcha Suspensão Ah Lembrando O detalhe Que eu vou deixar Aqui na hoja Que eu vou deixar De dica Para eles E para vocês Que vão comprar Bike Também Ficar ligado Nessa tamanho 15,5 As outras Eu não sei Porque eu não Peguei a 17 A 19 Na mão Eu imagino Que seja Somente na 15,5 Mas Essa bike Ela não Vem com lugar Para parafusar A garrafa Ó Será que não Cabe Né Essa foi A minha Pergunta Mas Pera aí Deixa eu pegar Uma garrafa Aqui Então Está aqui Uma garrafa De 600 ml Teria espaço Para o suporte Ali embaixo Né E teria Um espacinho Em cima Né Se fosse Uma de 500 ml Ficaria melhor ainda Né Deve ter Alguma explicação Para o auxívio Será que não pode Furar o quadro Aqui Sei lá Mas Vamos lá Deixar um pouquinho Mais longe Porque ali Teria o suporte Né Eu creio Que uma de 500 ml Caberia aqui Tranquilamente Né E Faz muita Diferença Num pedal Porque minha mãe Foi fazer 57 Acabou levando Na bike Meu pai Porque não Tinha suporte Então Opções Ou usar uma bolsinha Uma mochila de hidratação Ou colocar um daqueles Suportes Com abraçadeira Enfim Ou Você Por conta própria É uma gambirra Né Uma gambira Ou uma gambiarra É Levar num torno Ou em alguém que faça E coloca os parafusos Para o suporte de garrafa Não recomendo Deixando aqui Que eu não recomendo Fazer isso Porque é Porque não é original Beleza Você pode perder A garantia do quadro Uma série de coisas Mas é uma opção Pessoal Continuando o nosso vídeo É isso aí Espero que vocês tenham gostado A bike Ficou animal As modificações Ficaram Bem legais Eu deixo Parabéns para a Oji Pela bike A bike realmente Ficou boa É Tirando aqui O espaço de suporte De garrafa Que ficou faltando A bike Está animal E Como eu falei É um dos melhores Custo-benefício Do mercado Lembrando que eu não falei O preço dela Então Vamos lá O preço dessa bike Olha só Sugerido pela Oji Hoje No site No site da Oji 17.990 Então Esse é o preço Sugerido Dessa bike O legal Pessoal É que Eu falei É um dos melhores Custo-benefício Porque Hoje Todas as bikes Que eu vi Estão Ou próximo a 20 Ou mais de 20 mil Nessa mesma configuração Por exemplo A Calloy lançou Uma bike Bem legal Também Só que O motor É o 6 mil Então O motor É um abaixo Desse O preço Se eu não me engano Está igual Essa Ou um pouco Mais A Sense Tem uma bike Com o mesmo Motor Legal É que As baterias São embutidas Porém A da Sense Está mais de 20 Enfim Tem alguns Prós E contras Mas Isso faz Com que Essa bike Fique com o melhor Custo-benefício De mercado Está certo Que está difícil De achar Quase todas as bikes Então se você está procurando Alguma bicicleta para comprar Uma 8.3 Ou alguma bike Dessa Está difícil De encontrar Aqui na Jazz Bike Que é a loja Que patrocina o canal Que apoia o canal Não tem Não tem 8.3 Está em falta Mas eles estão Com lista de espera Então caso você queira Colocar O seu nome Na lista de espera Dar o seu nome Aqui na descrição Do vídeo Tem o WhatsApp Da Jazz Bike Você pode entrar lá Falar com o pessoal Lá da venda E eles vão deixar O seu nome Na lista de espera Para quando chegar Entre em contato Sem compromisso Vamos falar assim Outro detalhe importante Pessoal Dia 30 Dia 1º E dia 2 Como vocês assistiram No começo do vídeo Vai ter Uma live Bem legal Vai ter bastante Coisa interessante Para vocês assistirem Nessa live Vai estar Muito empolgante Então Espero vocês Dia 30 Dia 1º Dia 2 Vai ser Grupo fechado No Facebook Então não é Qualquer pessoa Que vai assistir Somente Quem se inscrever Para se inscrever Você tem que entrar No grupo do WhatsApp Que está aqui O link está Na descrição do vídeo Você entra lá E através de lá Você vai se inscrever Para entrar No curso Lá na Vai ser gratuito E vai ser 3 dias De live Comigo Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Valeu Fique com Deus E até mais Fique com Deus E aí